Salve, salve, rapaziada! Rimasulo HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, sempre deixa o like, deixando o like e ativando o sininho você receber todos os vídeos, todas as notificações. Obrigado a todos de verdade pelos 514 mil inscritos, rapaziada. Deixa aqui nos comentários top 5 ou top 10 batalhas que você mais gosta de assistir aqui no canal Rimasulo HD, rapaziada. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho. Tamo junto, é nóis, falou, Rimasulo HD aqui. Tamo na família, vamos lá e aproveitando esse também, você que vai assistir esse vídeo aí, se inscreve no canal, tá ligado? Aperta aquele sininho aí, bate aí, mano. Siga nós aí, mano, no canal do Diva, sabe tudo? Misturado de 1 a 150. Bata a mão pra cima, ei! Bata a mão pra cima, ei! Só tem duas opções, qual que você vai escolher, vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Só tem duas opções, qual que você vai escolher, vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? É! Yeah, yeah, yeah! Sabe que hoje eu te bato e eu falo pra tu Pois na rima você não é sante A vitória você não acha igual à João Lu Pois sabe, Manu, que sabe que eu mostro o esforço Pois minha rima não é um ampi Mas você pode chamar de tesouro Mas eu bato nesse cara Você sabe que você é vacilão E em questão de rio de rima Sabe que eu faço a divisão E hoje eu me estico, Manu Sabe que esse teste é o invento Pois meu conhecimento estica em gols E te batendo o talento Sem ao blue, do do de piote ao black Te ensinando como é que se faz rima Ganhando batalha ao noite de ao rap Esses moleques tão fracos Toca o faco pro saco Cê vai, tá fácil Pois não importa quanto tempo treina Sou all might, não sou frágil Então pode vir no soco Traco, cê quer treinar de clima One Piece, tá bem? Tô tipo bala branca Eu morro em pé, não caio pra ninguém Entende de nada Pode falar de blitz Tu não tem guarda, é de espada Trava, mano Pois cê sabe que eu mando bem Tipo soco pra te bater Eu só vou no One Punch Man Não sei se eu não ganha Pois cê sabe que você não ganha Acho que você é B.B. bate e passa Nem se você fosse o Saitama Cê falou de One Punch Man Aqui não tem porrada, tô numa boa Tente, fique tício Pois no X1 cê chama pessoas Ei, pode vir nessa história Porque disse, eu vou te explicar Pois sua história Se ele é ao contrário Começou da morte É tipo um mangá Eu não vou no soco Vou no joguinho Sabe que hoje cê passa mal Pois no X1 ali no bar Eu deixo você pegar até o rugau Você apanha meu mano Sabe que versus é dos hoje Eu bato nesse cara na rima Sou tipo Sassori Ei, ei, ei Bola os beats de um minuto, né, véi? Valeu, bis aí, viado Ai, caralho Eu tinha só... Calma, 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 calma Calma, calma, calma Se sua tia é dona do fliperama Cê volta pra cama Ou então se lixa Cê não ganha nenhuma Mas se é o gordinho Que vai pro famoso Bota ficha Ei, ei Não, 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 não Agora bota que eu vou te explicar É o cara que bota ficha Pro cara que não tem dinheiro Pra poder jogar Sabe que cê é chacota E eu acho que você é mais chato Do que os cara que é dono de bola Pum, sabe, mano Que agora você aqui na casa É o tipo de cara que perde e fala Vou levar bola pra casa Não tinha ficha Não tinha chinelo E não tinha dinheiro Mas sempre que me botava em campo Eles me escolhiam Porque eu era o artilheiro Sabe que esse cara perde no instante Quando é dupli Ele só me chamava Porque sabia que ia ter refrigerante Você tá ouvindo o meu que? Só que Você tá ouvindo o meu que? Só que Um pouco fora de forma sim Mas nunca tô mal na batida Mas parece que você tem a forma bem definida Que se forma as formas Tudo quebra definições Espadronizando o freestyle dentro dos padrões Enquanto você sai do beat E bota no time Pois agora eu tô tipo de um teen Cê não aguenta Eu tô tipo a fine line Tô subindo a pipa Enquanto esse cara derrubei É assim que o seu penta Tipo time, mano Mas cê sabe que isso tem por onde Pois quando chamo meu time Sempre é o super 11 Não sei se você treta Isso é verdade Mas de empadão Não, mano Não deixa estabilidade Pois sabe que onde cê tá perdido É o padrão Cabelo, caixa e o poder É tipo o padrão do niso Não sei se cê entende Isso é verdade Quebrando o padrão E sempre bolsando o meu corre Eu chamo o super 11 Meu time é uma praga É o famoso super 5 1 no gol e 4 na tua zaga Então Não precisa de atacante ou goleiro Porque os meninos É treinado Tá no dia inteiro Quando tem, mano Pois cê sabe que cê é mané Então vai tirando logo O chinelo do pé Bota aí Pois cê sabe que cê não atura É Ronaldinho E hoje eu acerto a coruça Sem Ronaldinho Bolsominion Essa é a treta Sabe que agora O Dudu joga até de boleta Mas sabe que a coisa tá feia Era o famoso na pelada No society brotava de tens e meia É verdade sim Mas agora eu vou gastar Pois quem sou de rima Eu vou zoar Society, mano Cê não resgorda Para com isso, parceiro Comigo ali era só na quadra Que quadra é o caralho Nós pulava grade Porque os meninos De favela Esse é futebol arte Mas sabe que a cena não repete Me chame de Kobe Bryant De calço Quando o assunto é basquete Kobe Bryant Mas sabe que cê é boçal Pois na rima eu sou fofo VS Hoje é kawaii Não sei se você entende, mano Cê é fracasso E em questão de rima Esse cara leva o skulacho Madibu Isso é verdade Mas esse moleque Transforma em chocolate Pois sabe que isso é o conhecimento Transforma em chocolate Pra ver se você tem talento Mas você não tem Pois sabe que eu sou verdadeiro Na rima VS Hoje é diamante negro Mas você não pega meu mano Pois cê perde a trilha E fica inseguro Pois não passa de pedida Poder do cacau Mas sou escroto Né chocolate Mas quando o Dudu Tá rimando Ninguém pega o garoto Então Cê pode entregar a briga de novo Sabe que agora Eu sempre faço a rima Pro povo Tem essa de Madimbu Cê marcou de besteira Sou eu, viu, bu Magro, cinza E com olheira Duvido sem pensar E agora Patu Ele é tão fraco Que pra água Se eu ver pega o dedo É tipo olheira mano Mas cê sabe que eu não aturo Tipo Itacha Materaço E hoje eu queimo tudo Não sei se você pega É garoto Eu vim para vencer E hoje eu te foto Vamos Foda nesse clê Bisnaga Só você que pega Não treme Eu fazendo izaname Cê chamou de estereme Pediu pra eu explicar o truque Como é que se faz Mas a chama do inferno Nunca acaba Cê não é capaz Não fez o truque Veste Veio e fez Truque de mestre Mas sabe que na rima Hoje você não sucede Você não é pedrela Mas sabe que tá fudido Pois hoje parceiro Eu te deixo Engolchou Se passar programa de mágica Na Record Primeira tira Pois o seu truque de mestre No fundo é tudo mentira Eu não faço magia A verdade é estática Sou um mago da rima Eu mostro tudo na prática Cê quer falar de mágica Mano Mas cê tá fudido Mágica de verdade É na favela Encontrar um pai visível Mas você não entende O seu mané Pode rima, meu mano Hoje cê só mete o pé Não é mágica, mano Eu te explico isso Isso aí é culpa dos brancos Pois a maioria é chá de sumiço Então A frente o curso O preto de araque Pois quem tá ensinando o truque É tudo mandraque Barulho Barulho Que raios faço aqui, acho que o mesmo que fez Jesus Mano, vim pra iluminar todos na escuridão Tipo a sua voz, tipo aquilo que tu seduz Mano, cê pode até perceber Que raios faço aqui, eu não sei Pergunte pros meus, já que de tanto raios Fui chover na cena, então me chame de Zeus Ei, pode até ser que para Comparar, se vai reparar, tô na sua Mano, se eu tiver na rua, você não vê sol brilhando Cê vê lua, pois, sabe que agora Mano, se a terra for plana, cê vê o sol de baixo Pois, se você mosca de novo Eu te mato até ver o sol no seu quadrado Ah, o sol pode nascer quadrado Tá ligado, eu entendo Mas cê vai percebendo, mano, como eu chego E agora eu já compreendo Até porque, cê tá ligado, meu mano Que você já causa desgosto O sol nascer quadrado, tipo xadrez Agora eu vou tirar essa rainha do posto Ei, eu sou cavalo, eu só ando em L Cê é o Mec, L, pode pá Pois, vou te balançar tanto Que o público vai vir pra te balaflorar Então, cê pode ficar uma pessoa, mano Sabe que agora tu perde a linha Não sou rei, não sou limitado Me chame de todos, sou se uma rainha Eu até concordo, uma pena Aqui nesse quesito, sua cara sai roxa Eu chego infiltrado, tipo cavalo de trói Acabando o cavalo de trouxa Cê não vai me derrubar, mas agora cê já se obsteve Viu o conhecimento na base E garanto que agora você nunca mantém Sabe que não tem essa de trégua Ou de armadilha no meu domínio Cava do dado, se olha os dentes E também pede teste sanguíneo Eu não deixo ninguém buscar Mas sabe que eu sou favela Já avisei Se inimigo vim mosca Cair tipo mosca se ameaçar a pisonela Tô ligado, meu mano Mas eu já domino nesse assunto Você fala de quebra-dente, meu mano Já que cê se afetar, eu quebro o grill junto Ó, cê não vai entendendo Agora, mano, você se fudeu E no conhecimento da base Provo que você nunca que bem faleceu Só não quebra os seus dentes Ou seu nariz, pô Cê tá mudando todo ano Eu não tenho dó de você Já que você não paga porra nenhuma Eu tenho dó da sua mãe pagar insuflano O astro rei tá de volta, cinta Eu não tenho óleo Mas hoje te bato com a cinta Não minta Pois o duu emite luz que te cega Pois eu sou bem maior que a religião Que cê prega Não te prego na cruz Eu te deixo no chão Essa é a regra da favela Povó mata, cuzão Não tenho medo de inimigo ou de camburão Nós é a cria do morro Nós só resolve na mão O obrigado vai ser flash do íntimo Você fala de cinto Você vai perder, parceiro Então sinto muito Nessa questão O fim pede agora Garanta o sucesso Você não quer Atercer Vai retroceder Isso é o que cê fala Você não vai enaltecer Por isso você é um idiota Não aperta o cinto Na batalha o retorno É fúria sobre rosa Eu vivo a vida real Não que você viu no livro Bolsonaro tirou a lei Criança voa pelo vidro Então melhor você botar Sato humano Pois não tá de boitinho Enquanto o Dudu pilotando Cala sua boca Não vai pular pelo vidro Porque eu tô vendo A paisagem pelos tiros Essa que é a diferença Cê não entende Mas a batalha Você nunca compreenda Ver a paisagem pelo tiro É diferente Lá no estrela Você acha que bala Vira estrela cadente Então Já que é o Dudu Que tá no gatilho Faz o último desejo Tudo bem mano Mas você é carente Eu sou estrela cadente Você é no máximo Estrela decadente Cê não vai entendê-lo Mano Cê tá fudido E na base garanto Que cê até se é desculpido Não sou estrela cadente Muito menos decadente Eu preciso de público Pra luz Sou estrela carente Então Não vai ser na pista Enquanto eles precisarem de luz Eu vou estar na pista Cala sua boca Você perde na rinha Se eles não degustam A merda que você faz A culpa não é minha Então Você tá ligado Por isso Você é carente Em questão de rima É um indigente Terceiro 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 Quem não botar a mão pra cima Vai dar o braço pro capeta O que cês querem ver Letra Quem não botar a mão pra cima Vai dar o braço pro capeta O que cês querem ver Letra Vai dar o braço pro capeta Tudo bem, meu mano, cê tá ligado que eu já sigo sempre honrando o compromisso Realmente, treta pode ser legal, mas eu nunca prezei por isso Essa que é a diferença, meu mano, por isso você já age por ibope Eu prezo por muitas coisas, mas principalmente o fundamento que é do hip hop Então, mano, cê não vai entendendo, por isso cê obsteve Agora vou seguir no conhecimento que na base nós a gente manteve Então, mano, não vai entendendo, por isso exala mais Eu posso até achar que eu gostei, mas manteve o meu lugar, cê fala Achei que é uma batalha de sangue, porque não teve no seu pisar nenhum ataque Mano, eu sou sobrinho de cozinheira, não tem essa de degustação na cozinha, cozinhamos crack Mas não se retima pela merda que cê fala Toda vez que eu olho no seu olho, você se perde todinho quando eu olho no minha bala Olha no meu olho e não vê nada, levanta a mão pra cima, aqui é treta Mas acho melhor botar a mão pra baixo, porque no final todo mundo dá mão pro capeta Ei, sabe que isso aqui não é segredo? Eles dão a mão tipo ciranda, cirandinha, do dedo antes da batalha, aqui só te usar dedo Cala sua mão, a cara dele, me mando, garanto que infelizmente a rima é mais do que bela Já que você é filho de cozinheira, aproveita sua amiga e a conta da panela Ei, 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 ei Isso é misc informado na internet, mas quando eu tô no beat não é à toa Você não aprendeu na sua casa que não importa de onde venha, não importa o ingrediente Panela de barro é a que você me dá boa Não soubinho de cozinheira, que resposta? Acho que você que cozinhou eu comidei, no final era bosta Tô de casa na bosta, mas já faço a bosta, por isso cê não se proclama Coincidência, panela pode ser de barro, mas sua essência não veio da lama Pra mim você já é porco, é, lama ou barro, você vem pra batalha com esse espírito de porco Quero um pedigador, uma sobremesa pra esse fraco, já viu Ratatouille? Mano, não importa quem cozinha, o que importa é o que tem no prato Ei, 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 ei Eu tô tonto pra lá, mas não importa os ingredientes, eu tô semelengrediente pra bater a provar Tá na sua boca, mano, eu tô ligado e infelizmente cê perde na rinha Eu prezo pelo rap e o importante não é isso, é a rataria dominar a cozinha Você não tem medo, mano, na moral, você já tomou no cu É tipo aquele rato principal do filme, para você já deu tela azul Ei, não, sem tela azul, principalmente quando o bicho tá no bicho eu não paro Sabe que agora eu passo um estrago, mano, não importa onde eu esteja Eu não sou o cozinheiro, eu sou o preto, quero prato, mas quero Ei, 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 ei Olha no meu olho quando eu tiver rimando, cê não tá rimando com criança, é bicho de reite E é por isso que o demônio tô te sugando, flaco Na catana ou faquinha de pão, não importa, cai perante o samurai, pois é cuzão Se trata em nada pra guerra, sou dono dessa terra, mas cê perde na era Porque eu cortei sua mão, não manuseia nada, muito menos a levada No meio do beat, né, repentista, não sabe de nada Essa parada, cê tá parado, tá estagnado Voltando no tempo, eu tô ensinando seu passado Eu não sou seu antepassado, muito menos seu futuro Pois cê cai de fé, Dudu cai de lado Não é maduro, eu aprendi fazendo parkour Mas quando se trata eu não corro e nem pulo Quando se trata de tu, pois bato de frente É diferente na sua mente, eu entro rápido Me adaptou, pois lá é muito quente Pois lá é tipo o inferno, viu? Mas o Dudu é tipo um gigante de gel Eu tô acostumado com o fio Então, não importa quanto quente Não me queima, minha pele é bem diferente Eu sou escamoso igual lagarto Então, aqui é igual morro Sobe as pedras igual lagartilha Se você não morre, é no sapato Então, meu mano, falou de manteiga ou de margarinha Ou de faca de pão, mas hoje você pode crer Mas uma coisa eu venho te informar Uma manteiga é que consegue ser mais cara que seu CD É isso, meu irmão Falou de inferno, cê toma strike É porque hoje eu tô no frio E eu faço o tridente virar um ice É isso, meu irmão Porque na rima você não tem concentração Falam de samurais Mas na verdade cê não pija Pode tentar contra ele, eu sou ninja Cê não vai ver nem eu passando pelas ruas Por isso que a verdade hoje é nu e boa Mas na verdade, mano Você não é predileto Eu não tô nas ruas Eu sempre tô nos tetos Isso que você não tá entendendo, mano Por isso que a rima cê não tá nem praticando Mas na verdade eu tô rimando até de skate Eu tô na rua artista Fichando as paredes Mas na verdade, mano Vou ter que te falar Que você não consegue ser O melhor desse pedaço Tô nas paredes Fichando as paredes Eu sou um papo de gás Fichando as paredes Fichando as paredes É isso que eu tô te falando, mano Pode crer Melhor você tentar Não retroceder É isso que eu tô te falando Eu faço sucesso Enquanto cê tenta cê põe E acaba no retrocesso É mais barato que margarina Mas é eficaz Tipo feijó Mais de 3 mil cópia Tá bom ou quer mais? Cadê o que eu tô? Não sei Enquanto nós é disco a laser Esse menor é Blu-ray Chegou a hora Nós tá há muito tempo, nigga Então acho melhor Abaixa a cabeça na briga Você é ninja E agora? Dudu, tio, fios que escutam, mano Todos ao meio redor Filha cê tá se obuscando Você é ninja ou samurai? Mano, tá se escondendo? Eu tô na guerra pronto de esperando Shuriken, vaca Traz o que quiser Guerreiro é fortificado De armadura de pé Minha fé não me rege no nada Enquanto cê me ataca Meu ódio é minha espada Então eu já cheguei no pódio E como todo preto fala Nada é mais forte que meu ódio Então pode vir armado Com dentes, tridentes Ai, se não importa, meu mano Esse é o segredo Mas enquanto esses menotons Se achando fodão Eu sou o próprio inverno E ele é só um cubinho de gelo Pode parar que quando eu pego no mic Se a batalha é essa Seu estendou mais um corpo É igual Bob Esponja sugando os cara Com a síndrome de estrela Luan Bodousco Enveja nos outros Pomo,po,po,po Seu cara revolta Mas agora mano joga o praga Jude, será que ele tirou a levada? Deve ser do mesmo buraco que você caga Mano tá falando uma meta, mas faz um tempo que eu queria dar um papo pra tu Falando de emoção, chego em casa triste, escrevendo o querido diário De novo eu tomo uma surra pro Dutu Esse cara fala muito mano, ele fez um monte de perguntas, foi minha retórica Ele tá falando, te acompanha, tipo no abacaxi, mas cê tá mudando o plano Ei, moço é meu amigo, o atemporal, moço tava apanhando pra mim desde que eu tinha 11 anos Leva para o Candy Shop, sabe que o Dutu é freestyleiro A DM fala merda, mas na hora acerta se ele quisesse um doce, acho que seria um biscoiteiro Chama no carteiro, pega no correio, mas sabe que agora mano, você é muito feio Essa é a viagem, eu tô tipo Djonga, rap de mensagem, então segue seu torpedo Dutu tá falando, falta pra vida aqui, Dutu tá mandando, eu te puzei gol Dime que nesse MC, braço sabe que eu me livro, dando sinal, premissídeo, aparência e tô vivo Eu sou um barateiro, antipatera, eu sou o teu da batalha ou da mitologia, mas você que é mito Põe não existe, enquanto eu sigo sendo lenda, fazendo minha correria Mas o que é isso, mano, cê pode votar pelas razões É porque eu faço do hip hop, abacaxi nem enche barriga, mas me encheu de milhões O que é que é o que, que é o que, que que acha que quer, que é por que que você tá rimando Falando que o cara é tão ruim, que se toma uma batalha, eu ganho até duas vezes que eu tenho os anos O que é que é bom, tá, mas você não reparou, que resposta de bosta Tudo tá com bão, cheio de dinheiro, até me pisou Então, faço a polícia, muito sorte, tô voltando pro meu norte, que é a zoa ser otário Pelo que essa mina fazenda na minha mão, tô cheio de milhão, virei lá de fundiário Eu vou fazer essa falta, eu tô criando o seu terreno, mano, eu vou ser uma sequela Lá de fundiário, filho de seis ela, dono desse cara, sou príncipe da favela É legal, sua rima é velha, você não entende quem corre nas minhas artérias Você tá ligado, mano, que a dame prospera, só que eu tô respirando o ar de outra atmosfera Aê, o bagulho é louco, eu sou guerreiro, a diferença é que pra ganhar eu não sinto o terceiro Como você quer falar que já me ganhou na minha vida, sua mente tá, no mínimo, confundida Falou aí que eu ainda não acabei, tá querendo cortar pra ser ideal, pois vão dizer que eu errei Mas aí, mano, você não entende como eu sei, eu sei, sei, eu sei até que o sensei Sabe mais do que o sensei, mas sabe que esse cara agora na rima ele cai Pois enquanto você tá querendo tirar sua bandana de genin, se nem pro lokaio, então me chama de senpai Ele falou que se tem batalha, não fui eu, que se tem nome de amiguinho, tal do rima é prática Como assim, você quer ver ter essa pra cima de mim, quem me soa porque eu sou genin Naruto virou hokagino, passou na prova, tchunin O nacional é pra mim um velho detalhe, porque porra eu já tô predestinado ao sucesso Mano, mas sabe que você é muito fraco, mano, você tem um sério pro prato Mesmo você sendo genin, não serve pra cinin já, então vai ser vindicato lá no lá, mentirato Mas tá tudo bem, você tá puto, aprendi uma coisa, história é pra quem tem Então se você é um bosta, não se compara ao Naruto Até porque isso não leva a nada, agora é a prova tchunin Você não trouxe kunai, você só trouxe na bag sua decorada E se você pegar essa banda, porque o bagulho é louco, aqui é olho no olho, Itachi Se você quer ligar olho no olho, procura o seu olho e você não vai tirar o Kakashi Eu sou tipo Itachi, ele é o Sasuke, ele quer me matar, eu deixo porque não passa de um idiota Tava escrevendo um decorado lá no Def, não te é, por isso que sua crime estampou, veio morta Ô, sem essa caralho, como isso? Mano, agora não me espere Ê, me tá balançando, o Fukuro tá matando pra caralho, tá bafando dois velhos Você não entende, porque o bagulho é louco e você não conta com a sorte Não tava escrevendo rima morta, você não sabe que a vida começa depois da morte Você não entende, mano, o bagulho é louco pra mim, você é ombro de Neandertal Eu respiro o ar de outra atmosfera, porque eu vivo em outro plano espiritual O que é isso? Você já cagueja aqui dentro Sabe que eu sempre tô voltando pra ser beat arrombado Você tá achando que eu vou ser diferente quando você tá saindo do limite do meu estado? Nunca sabe que eu sempre você sou um pesadelo Porque você me enxerga quando você tá se olhando dentro do espelho Não que eu seja seu inimigo nem seu amigo Então pode par Enquanto você não se vencer Você nunca vai me superar Segundo round na casa Bota a mão pra cima Bota a mão pra cima Bota a mão pra cima Separar o joio do trigo Sabe que agora eu vou dar pra esse de roda Alguém pega o joio, o trigo, olha e amassa Que eu vou fazer um bolinho de aniversário pra tua derrota Sabe que o mundo sempre faz a barran Se a Gabriu esquecer do palpeão tem nele Na verdade vai precisar de uma vela Uma, duas, três Parece aniversário que você está comemorando E se do processo Na verdade fala de nacional tentando pra ser morrado Uma, duas, três Diz o palpeão, as derrotas se a cajeta somando Uma, duas, seis Com vários números porque agora de novo eu vou ganhando Não, não, não Não, não, não Não, não Não, não Não é questão de exaltar Não é questão de você ser a menor Mas enquanto eu vou ser com o tique Vigando com o inimigo Mano, você vai perder pra si só Eu não sou seu inimigo, não sou seu amigo Já você vai ptk que pra vocês eu não sou nada A parada É que enquanto vocês me vêem como monstro Eu vou continuar bondeindo essa quebrada Uau!